E aí galera, e aí galera, hoje vai ser um vídeo mostrando a minha casa na árvore, então já vai deixando seu like, se inscrevendo no meu canal, ativando o sininho de notificações, compartilhe com seus amigos que jogam Minecraft ou Brawl Stars, então vamos lá, hoje eu vou mostrar a minha casa na árvore, tá galerinha? Eu acho que eu apertei no errado ali, deixa eu ver, é, é, ó galera, vou lá na rua, vou primeiro mostrar como é que é a rua, se vocês não conseguem escutar a minha voz, porque eu tô aqui no meu quarto, e meus pais estão dormindo, tá? Aqui ó, aqui ó, olha como é que é ela, a minha casa é assim, vamos ver, olha como é que ela é, ó, Ela parece a torre dos jovens titãs Tá, essa é a minha casa Eu botei aqui um cavalo, eu botei um burro, eu botei umas galinhas aqui Aqui meu cachorro ali, ó, meu gatinho ali Eu botei uma vaca aqui, eu botei uns dois, três porcos aqui E um coelho ali, eu botei sem querer Aqui eu botei uma ovelha, aqui eu botei três coelhinhos E aqui, vamos entrar nessa casa aqui Aqui meus carros, meu gato e meu cachorro Vamos entrar nessa casa Opa Esperar meu gato Cadê meu gato? Ah, deixa Ele vai aparecer lá em cima Tá, agora vamos entrar na nossa casa Vou entrar Aqui ó, a galerinha, ó Eu fiz um sofá Eu vi no YouTube tutorial de fazer um sofá no Free Fire No Minecraft Aqui ó, tu chega aqui Tu já pode sentar, ó Espera aí Aí ó, sentei Aqui eu fiz tipo uma TV Opa Destruiu o negócio Vamos botar de novo Até é bom Que dá pra mudar de canal, né Tá Aqui Aqui eu fiz uma cozinha Aqui a geladeira, ó E aqui eu boto o que eu quero E aqui eu guardo minhas comidas Mas eu não guardei nada ainda E aqui eu só botei um bolinho Aqui Aqui Eu coloco meu gato e meu cachorro Mas agora estão lá embaixo Aqui meu cachorro, ó Aqui O meu Eu fiz um tipo um banheirinho Pra tomar banho Uma banheira, ó Pra tomar banho Aqui eu tipo Eu botei um Meu cenário aqui de De Da minhas máscaras Aqui eu botei minha espada, ó Aqui eu botei meu quarto Aqui Onde é que eu durmo Aqui eu botei meu baú Aqui eu botei Quem ainda gosta de montar coisa Aqui eu botei uns livros É E é isso Meu cachorro aqui Esse foi o Não, espere aí Se inscreva no canal aí, galerinha Se inscreva no canal Ah O que que eu quero Que esse canal cresça, velho Vou te mostrar como é que Eu vou mostrar pra vocês Como é que ela é por cima, ó Dá pra ver tudo Olha lá, ó Ali a banheira Ali, ó Aqui, ó A minha cozinha Ali o sofá Aqui meu quarto Aqui onde é que o cachorro Aqui É, ó Dá pra ver Então, galerinha Esse foi o vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho de notificações Deixe seu like Compartilhe com seus amigos E Tchau